O nome dela é Jennifer. Eu conheci ela no Tinder. Uma letra que conquistou o Brasil. Um sorriso que conquistou o mundo. Infelizmente, vim trazer aqui pra vocês que acaba de falecer o cantor Gabriel Diniz, do sucesso da música Jennifer. Sim, incrível que pareça, nos últimos hits nossos aqui do Brasil, infelizmente acaba de falecer. Ele e mais dois tripulantes numa tragédia de avião. Também conhecido pelos fãs como GD, uma pessoa com um sorriso único e um caráter incrível. Aqui fica minhas condolências e meu luto pelo Gabriel Diniz. Fica com Deus, cara! Fica com Deus, cara! Fica com Deus, cara!